Amanhã, de manhã, vamos a pular e ficar ao fim, a raios do ar, a chuva que é aí, eu vou te abraçar e perder a vida, então o corpo que é Deus tem a grava no chão, os nossos verdes sois de coxa de limão, eu vou te abraçar amanhã de manhã, vamos a pular e ficar ao fim, a raios do ar, a chuva que é aí, eu vou te abraçar e perder a vida, Tchau, 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 tchau.